O túnel foi escavado pelos detentos da Penitenciária Agrícola do Monte Cristo. Com mais de 40 metros de comprimento, o buraco daria acesso ao lado externo do presídio e possuía ventiladores a cada 3 metros de distância, iluminação e equipamentos apropriados para escavação. Era um túnel muito bem trabalhado, ele tinha aproximadamente 36 metros de construção, 1 metro de altura por 80 de largura e o que dificultou mais a gente encontrar esse túnel há alguns meses atrás é exatamente que eles aprofundaram, eles começaram esse túnel com aproximadamente 5 metros de profundidade. Então nós fizemos várias investidas, inclusive abrimos vala ao redor da Penitenciária e não foi encontrado porque ele era muito profundo. Segundo o secretário de Justiça e Cidadania, Nathanael Nascimento, os detentos se revezavam para realizar a escavação. Eles estavam provavelmente fazendo rodízio entre eles, alguns faltavam diariamente, mas a gente sabia que não fugia porque no dia seguinte eles estavam respondendo a chamada. Então eles faziam esse rodízio para realizar esse trabalho de construção do túnel. A entrada do buraco foi bloqueada com cimento e a fiscalização será reforçada. O túnel ele será totalmente fechado, ele não vai existir mais, o túnel ele não vai existir mais, será totalmente vedado com concreto e a segurança da Penitenciária que hoje é o presídio problemático, onde há uma superlotação carcerária. Nós continuaremos com toda a segurança, com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil e dos agentes penitenciários. As investigações continuam até a descoberta dos autores do túnel.